Vapor Ela quer fazer a noite toda brisada no verdinho Ela quer sentar a noite toda brisada no verdinho Esse é o rei do faroeste Ela quer fazer a noite toda brisada no verdinho E é poque poque no grelhinho, poque poque gostosinho E é poque poque no grelhinho, poque poque gostosinho Ela quer fazer a noite toda brisada no verdinho E é poque poque no grelhinho, poque poque gostosinho E é poque poque no grelhinho, poque poque gostosinho E é toque-poque no grelhinho, toque-poque gostosinho Fá é o mix, o rei do gravo, tamo junto Alo, Alisson, CDs, empurra que é sucesso Vapor, 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 vapor Oi, Zé reproduções Vapor, vapor, vapor